Aqui, pô. Tá gravando? Vai, irmão. Ah, isso aqui é um charé. Fui pegar agora aqui no buraco da véia. Fui com o meu amigo, o Hélito, aqui. Na Saúna Viva, viu? Quer pegar peixe grande, tem que trabalhar com Saúna Viva e ter coragem de pegar o peixe. Tá entendendo? Aqui, então, vamos mandar pro implacável da pesca, que é Líria do Jordão. É o matador de monstroides. Fui com o meu amigo Hélito, aqui. E... Esse aqui foi com o Saúna Viva. Vai, vai. Segura aí, irmão. Igual aqui, Riquinho e Dinho. Tá vendo que eu não pego nada? Aí, ó. Aqui, ó. Pescarias foi boa. Charé, o Fisca Viva. Aí, Riquinho e Dinho. Foi boa, não foi a pescaria hoje, meu amigo. Se quiser pegar peixe bom, proteção na Viva, viu? É isso aí.